Pedrinho do Charme, yo, diferenciado 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 O gi, o gi, o gi vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade O gi vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar, só de olhar pra ela eu já imagino maldade Se vou ver com os cara certo, no bode só tem putão Putaria, luca, sequência de botadão Putaria, luca, sequência de botadão Puta, puta, é só botadão, é só sacanagem Vou empurrar com força a nossa fada com pressão Puta, puta, é só botadão, é só sacanagem Vou empurrar com força a nossa fada com pressão Ela gosta de... Pedrinho do charme, yo, diferenciado A gente não gosta de porra de romance não A gente só gosta de putaria de montão E se tu se apaixonar vai sofrer e vai chorar Porque eu amo a putaria e aqui é meu lugar Foi um DJ que comanda a putaria E aqui no bar é várias noveia Então pega o pane e esquece a latinha Porque tá em promoção, black, lança da firma Quando bater a brisa, senta na pica Quando bater a brisa, senta na pica Penta, planta, planta Uóa É könnten pra bater na pica M.C.Rita, com essa cara de cachor gur Puxo pelo cabelo ainda, tira tua roupa E no final de tudo, nós faz uma transablor E no final de tudo, nós faz uma transablor E no escurinho, o clima esquentou E atrás, chota o beat, cai novinha Que é horrível, que a putaria começou Tô viambro, tá aqui na treta Chama tos amigas, cojão, a safadeza Tô aqui na treta 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 Brota, porra, brota, bomba Tô aqui na treta Chama tos amigas, cojão, a safadeza Tô aqui na treta Tchau, tchau. É mano chefe da tropa, tarde e na mole É que hoje tem carteada, mulherada desandada Muito louca no bailão, querem sentar na vara Whisky, Red Bull, no copão que elas gostam Tô fona de balinha sentando pra nossa tropa Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa